Quase três meses após o acidente com o helicóptero que matou uma pessoa em Capitólio, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ainda não concluiu o relatório sobre o caso. Ao portal G1, Sul de Minas, o CENIPA informou que a investigação segue em andamento. Bem, em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que o inquérito segue a cargo da Delegacia de Polícia em Piuí e que aguarda a conclusão de laudos que visam a esclarecer as causas do acidente e, uma vez finalizados, serão analisados pelo delegado responsável para a finalização do caso. A queda do helicóptero ocorreu no dia 2 de janeiro deste ano. Após a decolagem, a aeronave perdeu altitude e caiu no Lago de Furnas. O capitolino Van Nilton Alves Baleeiro, de 44 anos, ficou desaparecido na água e foi encontrado morto horas depois. Três pessoas sobreviveram ao acidente. A aeronave decolou de Escarpas do Lago e o destino era o aeroporto de Piuí. A aeronave decolou de Lago e o destino era o aeroporto de Piuí.